Hoje eu vou testar com vocês essa linha da Vitainovex recarga de queratina E vou falando com vocês, tá bom? Vou dando feedback o que eu achei dela Então o primeiro passo vai ser lavar o cabelo Abrindo aqui a embalagem achei uma coisa bem interessante, olha isso gente Um é menorzinho e outro é maiorzinho, no caso maior é o shampoo E o menorzinho é o condicionador, né? E aí, o que vocês acham? Agora eu vou usar a recarga de queratina Passando ela no cabelo e deixando agir por 15 minutos, tá bom? Então, geralmente eu uso ela deixando no cabelo, não tiro porque meu cabelo é crespo e ressecado Então não haveria necessidade, mas como eu quero fazer o teste da linha toda da recarga de queratina Eu vou usar ela tipo como se fosse uma máscara, tá bom? Então eu vou passar e deixar por 15 minutos Eu passei no cabelo, deixei agir por 15 minutos E logo em seguida que passou esses 15 minutos Eu já tirei do meu cabelo e condicionei, tá bom? Então, pra gente poder testar a linha toda E logo em seguida eu fui finalizar E eu usei então essa gelatina, né? De definição da embeleze, que é perfeita E usei também esse ativador de cacho, gente Eu fiquei impressionada com a combinação desses dois Eu, quando eu vou finalizar o cabelo, eu prefiro fazer assim Eu boto um pouquinho do creme, do umidificador E misturo com a gelatina, que eu acho que a combinação fica melhor Passar de uma vez só na mecha, né? E vou fazendo assim, ó Passando mechas por mechas, tá? Pra poder ter uma finalização melhor Os cachos ficarem mais bonitos e mais definidos Vou passar no meu cabelo todo, tá bom? Pra poder dar essa finalização, ó E fica ótima, gente Essa combinação é perfeita Perfeita mesmo Pra mim, pelo menos, super me atende, tá? É bom dar essas amassadinhas também Pra poder os cachos ficarem bem definidinhos E agora que eu já passei no meu cabelo todo Eu vou esperar ele secar Pra depois vir mostrar aqui pra vocês, tá bom? Vai passar um tempinho e eu já volto Eu espero muito que vocês tenham gostado Muito gostado do vídeo, tá bom? Eu fiz com muito carinho Tentei mostrar pra vocês todas as etapas, tá? Mas fazer um vídeo mais curtinho Mas mostrar Olha este cabelo Eu tô impactada com essa linha nova de queratina Da Indeleze, gente E olha que eu tenho cabelo branco, tá vendo? Eu tô deixando os brancos fluírem E olha isso, gente Então eu espero muito que vocês tenham gostado, tá bom? Se você gostou desse vídeo Curte, comenta, compartilha Se inscreve no canal Que isso ajuda demais a sua amiga aqui, tá bom? E deixa aí seu comentário O que você achou, ó Gente, essa queratina Com essa finalização Tá um bafo Um bafo Então, até o próximo vídeo Tchau!